Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Márcio Sallin, eu sou dono de uma marca de moda masculina e eu ajudo homens a se vestirem melhor. Este é mais um vídeo do programa Standout Man, onde eu produzo conteúdo sobre moda, estilo e imagem pessoal masculina. O tema, portanto, de hoje é como se vestir na casa dos 40 anos. Aí você pode me dizer, eu não acredito que você tem que se preocupar com idade para se vestir bem. Sem dúvida, algumas peças sempre ficarão bem em você, dependendo, claro, do seu espírito. Mas algumas peças podem não ser tão indicadas para a sua idade e para o dress code ou código de vestimenta do lugar que você trabalha. Outra objeção que você pode me falar, como você com 56 anos, que é o que eu tenho, pode dar dicas para pessoas mais jovens que você. Aí eu te respondo, porque eu trabalho com moda e tenho que conhecer todas as fases de vida dos meus clientes. O que você me diria, por exemplo, de um diretor de cinema mais velho que faz filmes que atraem todas as idades? Então, Steven Spielberg não poderia ter dirigido o Parque dos Dinossauros e atraído uma legião de adolescentes e jovens. Tudo é uma questão de linguagem. Ou você pode comentar comigo, como uma pessoa que escreveu aí uma mensagem no meu canal. Eu sei o que é bom para mim e para a minha idade. Você não entende isso. Eu gosto de usar boné de aba reta e camiseta de surf. Esse é o estilo de quem tem 30 anos. O seu jeito de se vestir, ele depende menos da sua idade e mais dos desafios e momentos de vida que você está passando. Se, por exemplo, para esse cara que fez o comentário no meu canal se vestir com boné de aba reta e camiseta de surf todo dia atende ao momento de vida dele, com certeza não vai servir para um executivo de um banco de investimento que tem a mesma idade que ele, certo? Então, o importante é estar aberto para ouvir o máximo de ideias e poder adaptá-las para o que a sua roupa deve comunicar para as pessoas que você quer conquistar e para os desafios, claro, que você quer vencer.